Olá, bom dia. O governo federal lança nesta segunda-feira uma campanha de qualificação profissional para mulheres. A ação quer incentivar as mulheres a fazer cursos em setores que estão em expansão. O lançamento será no Palácio do Planalto e lá está a repórter Mara Kenupi, que tem as informações. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, a meta da campanha Mulheres que Inovam é incentivar a qualificação profissional das mulheres em setores que estão em crescimento, como a construção civil, a indústria e o setor de informática. Os cursos vão ser oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, o Pronatec. E esses cursos são de graça. A intenção é romper barreiras e acabar com aquela ideia de que mulher só serve mesmo para fazer serviços domésticos. A capacitação no curso de operadora de máquinas, por exemplo, não só amplia a possibilidade de emprego, como pode também resultar em um salário melhor. As ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, vão participar da cerimônia que começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, marcada para as 11 horas da manhã. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a campanha Mulheres que Inovam. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.